É um grupo que eles realizam chamado Fênix. É isso mesmo, né, Erika? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. O grupo que eles, os participantes, mesmo que intitularam, chama-se Fênix, são pessoas que têm problema de transtorno mental, especificamente para quem tem depressão. Certo. Até hoje de manhã a gente conversava através da Corina do Vale com duas pessoas que participam desses encontros. Vocês realizam isso uma vez por mês? Isso, é uma vez por mês, dá uma e meia às duas e meia, e um dia que a gente faz troca de experiências, cada um contra os seus problemas, e através dos ensinamentos psicológicos eu vou orientando, né? Mas o que é legal é que eles aprendem entre si. Às vezes eu fico só explotando. Certo. Quanto tempo já que você está desenvolvendo esse trabalho, Erika? Esse trabalho com eles tem cerca de um mês, mas desde quando eu estou aqui, eu sempre fiz alguns trabalhos, só que o grupo não é para frente. Aí com eles está indo direto, e eles sempre pedem. Que bacana. São pessoas de diversas idades que participam desses encontros, né? Diversas experiências. Isso, são desde seus vinte e poucos anos, até temos senhores de cinquenta e poucos anos. Certo. Né? Pode ser homem, mulher, sem nenhum problema. Só que assim, a gente pede mais um grupo mais focado para adultos, porque é um trabalho diferente com adolescente e criança. Às vezes para alguém que está em casa, nos ouvindo nesse momento, ou até acompanhando pela internet, tem algum familiar que eles queiram trazer para ajudar? Pode estar participando, Erika? Pode. Esse grupo é aberto para qualquer pessoa. Necessariamente, não precisa ser aqueles que são meus pacientes. Mas se você que está me ouvindo, tiver algum paciente, algum parente, algum amigo, me procure lá no Centro de Saúde da Mulher, da antiga clínica, no Centro de Saúde da Família, da antiga clínica da mulher, que daí a gente vai estar orientando, dando os passos para poder participar desse grupo. Porque a depressão acomete bastantes pessoas. E o primeiro passo é você admitir que tem e procurar logo em seguida uma ajuda. Certo. E essa ajuda começa muitas vezes através da própria família, né? Isso. Especialmente, tem que ter o apoio familiar. Sem o apoio familiar, o tratamento é quase zero, né? Não tem muita progressão da pessoa que está acometida com esse transtorno mental. Tá certo. O pessoal que está nos ouvindo, a comunidade, você tem alguma outra mensagem especial, o pessoal que está acompanhando a gente nesse momento, Erika? Essa correria, esse estresse que está no nosso dia a dia, eu peço assim para vocês que se cuidem, né? Que seja pelo menos 10 minutos, tire para você. O que você vai fazer? Se vai dar uma caminhada, se vai apenas fechar os olhos, se vai ver o seu programa de televisão, ou cozinhar, qualquer coisa. Mas faça alguma coisa relacionada para você. Não se deixe de lado, porque a depressão é baixa estima. Ou seja, você vai se anulando, você vai se tirando esse teu amor próprio. Então, se cuide e qualquer coisa me procure lá no Centro de Saúde da Família. Não se deixe de lado.